Olá, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube. Muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. O vídeo já vai começar. Vou antes fazer uma apresentação breve minha. Meu nome é Nilson Antônio Brenna. Sou biólogo brasileiro. Escrevi alguns livros. Alguns dos meus livros estão grátis em meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Estão grátis em formato PDF para download. Um dos livros é A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, que também trata das consequências da chuva ácida à saúde humana. Efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Sou também autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas a serem desenvolvidas por médicos, biólogos, químicos. Enfim, é um livro destinado exclusivamente à comunidade científica, a todos aqueles que têm condições de efetuar uma pesquisa científica para encontrar a cura do câncer. Sendo que na última sugestão desse livro, eu teria obtido um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar. Eu não sei o que teria dado resultado positivo, mas esse resultado positivo precisa ser confirmado, pesquisado, analisado. Não tenho nenhuma comprovação de que realmente seja eficiente o limão ou o ato de perdoar. Sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição. Este livro também traz um apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia ajudar a recuperar, a diminuir os danos aos pulmões. Por exemplo, em pacientes com DPOC ou popularmente conhecido como enfisema. Mais uma vez, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. E vamos agora ao vídeo de hoje. Muito obrigado. Olá, vamos mostrar para vocês aqui como resolver o problema carregando o assinador que não permite você acessar aqui o TRT2 São Paulo quando você vai usar o seu token. Então, vamos primeiro aqui identificar o problema, tá? Então, aqui estou no site do TRT, www.trt02.gov.br Vou clicar aqui em PJE, Processo Judicial Eletrônico. Vamos para a página aqui. Quando eu vou clicar aqui em PJE, traço JT Primeiro Grau, Acesso ao Ambiente. Eu vou clicar aqui, vamos fazer o erro acontecer, né? A primeira coisa que ele está falando aqui, já no caso aqui minha, essa conexão não é segura. O proprietário do PJE, TRT SP.jus.br, configurou este site incorretamente. Para proteger as informações, o Firefox não se conectou a ele. Então, eu vou permitir isso para poder prosseguir. Então, eu vou clicar aqui em Avançado, né? E vamos aqui, olha. O servidor PJR, TRT SP.jus.br usa um certificado de segurança inválido. Então, o certificado não é considerado confiável porque o certificado do expedidor é desconhecido. O servidor pode não estar enviando os certificados intermediários apropriados. Pode ser necessário importar um certificado raiz adicional, código do erro tal. Então, eu vou clicar aqui em Adicionar Exceção. Então, eu estou adicionando aqui uma exceção de segurança. Então, o endereço HTTPS, dois pontos, barra, barra, PJE.trtsp.jus.br, barra, primeiro grau. Eu vou aqui confirmar esta exceção de segurança, para que o Mozilla possa prosseguir. Então, ele está falando que o meu navegador é suficiente, navegador de internet, Java e plugins. Ele está falando que o uso de pop-ups em seu navegador é não habilitado. Então, no navegador, verifique em seu conteúdo. Verifique em menu opções, barra, conteúdo. PJE se utiliza este recurso para abrir algumas páginas. Então, eu vou corrigir isso, mas vocês vão ver que este problema não resolve fazendo isso. Então, eu vou clicar aqui em opções, permitir para pop-ups. Permitir, vou memorizar aqui, pop-ups, deixa eu diminuir isto aqui. Permitir que HTTPS, PJE, TRT, execute Java. Vou permitir. Ele vai permitir e memorizar. Mas, eu vou fazer aqui a verificação de ambiente, carregando o assinador. Ele nunca sai disso. Vou clicar aqui em verificação de ambiente. Ele vai dizer que pop-ups também está legal agora. Navegador, Jave Plugins, Pop-ups. Mas, não sai disso. Você nunca consegue sair. Deseja continuar? A conexão de site não é confiável. Vai ter HTTPS, 2.0, barra, barra, PJE, ponto, TRTSP, ponto, JUS, ponto, BR, 2.443. Está falando assim, o certificado não é válido e não pode ser usado para verificar a entrada deste site. Eu vou continuar para que eu possa permitir esta exceção de segurança, porque é necessário para que possa usar o site. Mas, isso também não vai resolver mesmo isso. Desejo executar este aplicativo, assinador digital do PJE, traço JT, editor, tribunal superior do trabalho, local, HTTPS, 2.0, barra, barra, PJE, ponto, RTSP, ponto, JUS, ponto, BR. Então, eu vou permitir isso aqui, vou deixar, dizer que eu quero executar, mais uma vez, Desejo executar este aplicativo, CNJ Sagner, editor, conselho nacional de justiça, local, HTTPS, 2.0, barra, barra, PJE, ponto, TRTSP, ponto, JUS, ponto, BR. Estou lendo aqui esta telinha que está escrito aqui, executar. Mesmo assim, eu vou clicar aqui em executar, mas não vai resolver nada. Vou fechar aqui, ele não sai disso, carregando o assinador, não sai disso. Vou fechar o navegador, vou colocar o rio de novo para vocês verem que tudo isso que eu escolhi, não resolveu. Deixa eu fechar aqui este próprio app que estava bloqueado. Vamos abrir novamente o navegador do Mozilla. Vamos ver se essas opções de segurança que eu fui obrigado a aceitar pelo tribunal, que ele está com exceções que ele mesmo está exigindo para que acesse, mas nada disso vai resolver, vocês vão ver. Vou clicar, cliquei aqui de novo, no PJM, aqui, acesso ao ambiente. Agora ele fica nisso, carregando o assinador. Não sai disso, ele está falando novamente, deseja continuar. A conexão com esse site não é confiável, o site do HTTPS, né, 2.0, barra, PJE, ponto, TRTSP, ponto, JUS, ponto, BR. Vou continuar, mas isso não vai resolver. Continua aqui, ó. Mais uma vez, deseja executar o aplicativo? Sim, vou executar. Mais uma vez, continua lá, carregando o assinador. E nunca sai disso. Se eu põe aqui, verificação de ambiente, ele fala que está tudo bem, navegador, Java. Deseja executar esse aplicativo? Vou executar. Muito bem, vamos ver. Mas, não sai disso. E você, e aqui, nunca aparece aqui. É só ficar aqui, carregando o assinador, e não sai disso. Bom, qual que é a solução para isso? Então, deixa eu fechar essa telinha aqui. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, autor do livro Como Parar de Fumar? Dois métodos para abandonar o cigarro. Todo fumante já pensou alguma vez em parar de fumar? Sem mais atrasos ou postergações, tome agora mesmo uma decisão em favor de sua saúde. Aprenda como deixar de fumar com sabedoria. Você está vendo a capa do livro Como Parar de Fumar? Dois métodos para abandonar o cigarro, de minha autoria. Este livro está já na quinta edição, revista e ampliada. É um grande sucesso. Esta obra também traz pesquisas científicas que afirmam que a brócolis pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes, inclusive, talvez ajudando os pacientes que apresentam enfisema ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E o melhor, faça o download grátis desta obra em PDF agora mesmo no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Ali no meu site você encontrará um link para a página específica do livro e na página específica do livro você encontrará um link para fazer o download gratuito em PDF sem precisar preencher cadastro, sem nenhuma burocracia bastando clicar no link específico e você já faz o download na hora da obra em formato PDF para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Está certo? Este livro também é vendido no formato papel ou brochura nas melhores livrarias como Livraria Cultura, Livraria Saraiva, na Kobo se você estiver fora do Brasil provavelmente você talvez consiga comprar na Kobo www.kobo.com e este livro também é vendido aqui no Brasil na editora do livro na Alprint Editora www.allprinteditora.com.br e mais esta obra também é vendida a um preço muito acessível em formato e-book Livro Digital onde você pode ler o livro diretamente no seu celular do tipo smartphone, tablet ou computador notebook, desktop ela está sendo vendida neste mês de fevereiro de 2016 ao preço de apenas 0,96 centavos as livrarias que oferecem esta venda deste e-book normalmente é quando você consegue concretizar a compra com sucesso normalmente você já consegue fazer o download na hora após a compra vai aderir a livraria para livraria mas normalmente é assim então também temos a obra disponível para você em formato digital e-book e aqui estão algumas livrarias que vendem meu livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro em formato digital e-book ou em formato papel na livraria cultura site www.livrariacultura.com.br também na livraria Saraiva www.saraiva.com.br e também na COBO www.kobo.com lembrando que na COBO se você estiver fora do Brasil provavelmente você consiga comprar o livro na COBO livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro de minha autoria Nilson Antônio Brenna muito obrigado por sua atenção a solução que o TRT propõe está aqui nessa página do TRT aqui ó manual para a solução do erro carregando o assinador tá vendo então nós vamos clicar aqui no manual para a solução do erro carregando o assinador vamos abrir aqui o PDF e qual que é a solução? olha o TRT ele vai nos dizer que ele está querendo hoje nós estamos aqui no dia 16 de maio de 2016 tá a solução que o TRT está dando aqui para este momento é que nós não devemos usar o Mozilla Firefox versão mais nova mas sim uma versão anterior instalação e configuração do Mozilla Firefox 41.0.2 se você for aqui no cantinho do meu Mozilla você vai ver que eu estou com a versão mais nova vou clicar aqui na interrogação sobre o Firefox ó 46.0.1 o Firefox está atualizado esta seria a versão mais nova mais segura para se usar seria recomendável mas o TRT aqui em seu manual diz que é para a solução para você poder acessar ele está dizendo para você não usar a versão mais nova você tem que usar a versão Mozilla Firefox 41.0.2 se você for descendo aqui nesse manual manual de abril de 2016 hoje nós estamos aqui no dia como eu já disse 16 de maio 2016 né então olha o roteiro certifique-se que nenhuma versão do Mozilla Firefox esteja instalada no computador quer dizer eu tenho a versão 46 mas vou ter que desinstalar e instalar a versão Mozilla 41.0.2 essa na verdade é a solução tá vendo depois você vai iniciar o seu navegador como o Google Chrome por exemplo pode ser o Internet Explorer e você vai baixar a versão 41.0.2 tá vendo e ao você baixar você vai instalar a versão 41.0.2 vamos depois seguir os outros passos aqui e aí o problema vai resolver vocês vão ver deixa eu abrir aqui este 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 como eu vou desinstalar o meu Mozilla Firefox aqui eu vou ficar sem poder ver esse PDF então eu estou abrindo aqui o PDF no leitor aqui de PDF para poder manter o manual do TRT aqui aberto para a gente poder seguir os passos bom, então eu vou fechar isto aqui vou fechar meu Mozilla Firefox eu vou aqui no no meu painel de controle vou aqui em programas desinstalar um programa vamos clicar aqui em vamos achar aqui Mozilla Firefox Mozilla Firefox 4601 seria a versão mais nova que tem a versão mais segura mas eu vou ter que desinstalar então eu vou clicar aqui nela ele está pedindo aqui a confirmação se eu quero mesmo desinstalar eu vou dizer que sim bem vindo assistente desinstalação do Mozilla Firefox vou avançar aqui desinstalação do Mozilla Firefox desinstalar concluindo a desinstalação do Mozilla clique em concluir para concluir eu desinstalei o Mozilla Firefox 46 que eu tinha seguindo a orientação do modo TRT aí desinstalei não aparece mais aqui na lista vou fechar essa desinstaladora aqui então agora eu vou fazer o que vamos é seguindo o manual aqui então vamos lá então certifique que você tem que ter uma versão do Mozilla que seja instalada já fui já desinstalei iniciei qualquer outro navegador seja na máquina já iniciei que tem o Chrome aqui né digite o site você pode copiar isso aqui digitar ou se der certo você clicar no item como é que eu vou fazer aqui eu vou fazer isso eu vou clicar nesse link aqui vamos ver se ele já abre aqui no Chrome este que é aqui permitir vamos ver se ele já vai abrir no Chrome esse link do ftp.mozira.org para a gente já vamos ver se ele vai abrir acho que não abriu vou clicar de novo ver se vai vamos ver aqui o documento se conectar ao site ftp permitiu vamos ver se vai não está indo acho que eu vou ter que ou copiar ou digitar vamos ver se vamos ver se está para copiar aqui esse link aqui não está indo vamos copiar aqui então peraí vamos copiar aqui vamos ver se está para copiar aqui copiar com formatação não sei vamos ver se assim vai dar certo vamos colar aqui ele colou parece que colou duplicado vou ter que apagar ficou dobrado aqui está vendo ficou tudo em dobro aqui colou duas vezes não sei por que vou apagar aqui uma parte vamos ficar só com uma vamos ver se vai dar certo você pode digitar talvez seja mais fácil não colou mais que duas vezes não sei aqui que está indo vamos ver aqui nossa ele colou muitas vezes em sequência que gozada deixa eu fechar aqui peraí de novo aqui vamos mais uma vou digitar aqui acho que é mais fácil vamos digitar aqui não sei por que não está indo vamos abrir aqui o google chrome vamos lá digitar aqui essa esse esse vamos copiar então vamos lá está de jeitinho direitinho aqui https dois pontos barra barra ftp ponto mozilla ponto org barra pub barra firefox barra r e l e a s barra quarenta e um ponto zero ponto dois barra uin trinta e dois barra pt traço br maiúsculo não sei se faz diferença isso maiúsculo bom botei igual mais uma barra enter vamos lá pronto apareceu aqui o índex como está dizendo aqui no manual no item 4 tem aqui os dois para a gente escolher o segundo manual vou escolher o de cima o manual manda escolher esse firefox top 41.0.2dxz vou clicar nele vamos ver aqui se ele faz o download aqui cliquei ah ele estava fazendo aqui embaixo que eu estava com a janela diminuída ele baixou duas vezes aqui deixa eu vamos usar aqui deixa eu cancelar esse segundo que ficou dois downloads aqui esse aqui eu já baixei aqui então cliquei aqui vamos abrir desejo executar este arquivo firefox setup 4102 exe executar então vou executar extraindo então nós estamos fazendo o que aqui nós estamos instalando a versão anterior do mozilla firefox a 41.0.2 porque segundo o manual do trt isto seria a isto é a exigência para você poder no momento acessar aqui o site do trt para usar o PJE aí eletrônico então estou aqui no assistente para vou até fechar essa mozilla essa aqui do crômio bem vindo assistente de instalação do mozilla firefox este assistente concluirá a instalação do mozilla firefox vamos avançar instalação padrão avançar definir o firefox com navegador padrão instalar está instalando então está instalando aí pessoal o mozilla firefox na sua versão 41 pronto concluindo o assistente clique em concluir para sair desse assistente iniciar o firefox agora está marcado concluir e já vai iniciar o firefox então estamos iniciando a versão do firefox mais antiga instalamos a versão mais antiga seguindo a orientação aqui no manual do trt após o termo download instale um mozilla fizemos isso após a instalação do mozilla clique no menu abrir menu símbolo com 3 traços no horizontal e depois clique em opções depois clique em avançado e depois em avançado você vai escolher atualizações depois escolhe a opção nunca verificar e desabilita a opção usar um serviço para instalar atualizações segundo plano então nós vamos fazer isso aqui até o item 8 vamos fazer aqui na prática pessoal então cliquei aqui no cantinho dentro nas três linhas opções seguindo o manual do trt vamos clicar aqui em avançado aqui no canto esquerdo atualizações o padrão dele está instalado automaticamente o que seria o recomendado para maior segurança mas não o manual do trt manda não fazer isso vou clicar aqui nunca verificar não recomendado risco de segurança mas o manual do trt manda fazer isso aí o que acontece na aba atualizações nunca verificar está vendo o manual aqui e desabilita a opção usar um serviço para instalar atualizações segundo plano então eu vou aqui desmarcar também isso aqui usar um serviço para instalar segundo plano desmarquei por que o manual do trt está dizendo isso a gente deduz que é porque se você instalar a versão se você chamar automaticamente o firefox vai acabar entrando sozinho a versão mais nova que por segurança ele faria isso mas aí você vai não vai conseguir de um momento para o outro mais de novo acessar o PJ eletrônico aí então por isso que o manual está dizendo aqui para o manual do trt está dizendo para você desmarcar a atualização automática então nunca verificar atualizações do firefox nunca verificar ele nunca vai verificar se tem atualização mais nova está certo feito isso também vamos aproveitar no item 9 ele está falando clique na aba conteúdo e desabilita a opção bloquear janelas pop-up então vamos aqui em conteúdo janelas pop-up bloquear janelas pop-up vou desmarcar isso aqui então não vai mais bloquear janelas pop-up então fizemos o item 9 também aí e aí ele vai aqui depois vá no item não tem 10 clique novamente no abrir menu símbolo dos 3 taços e depois clique em complementos então vamos fazer isso aqui opa cliquei errado aqui então vamos aqui abrir menu e complementos então isso aqui nós já fizemos vamos aqui nos 3 taços aqui de novo na direita vamos agora clicar aqui na complementos está vendo ao lado direito de opções complementos aqui em complementos ele manda você clicar depois em plug-ins estamos aqui em complementos vamos clicar em plug-ins seguindo o manual do TRT aí e aí ele fala o seguinte aqui olha o manual do TRT diz assim localize na lista o item java.tm suporte e selecione a opção sempre ativar então esse item aqui java.tm plataforma aqui está perguntar para ativar o padrão dele nós vamos por aqui sempre ativar está vendo sempre ativar isso aqui é muito importante seguindo o manual do TRT é isso aí 13 após realizar os procedimentos acima o erro deve ser corrigido tente utilizar o projeto novamente caso o problema persista poderá retornar contato com o service desk do TRT através do número 11 ddd11 32468501 como está no manual aqui do TRT tá certo mas isso já vai resolver vocês vão ver então vou fechar aqui isto vou fechar o navegador do Firefox fechei tudo vamos agora de novo acessar aqui o Firefox vocês vão ver que já vai resolver o problema estou abrindo o Firefox de novo vamos clicar aqui no PJE processo judicial eletrônico PJE primeiro grau acesso ao ambiente vamos clicar aqui e vocês vão ver que agora o problema vai estar resolvido antes ficava carregando o assinador inicialmente até aparece isso carregando o assinador mas já vai modificar deseja executar este aplicativo assinador digital do PJEJT editor tribunal superior do trabalho local HTTPS pje.trtsd.jo.br executar vou executar pronto olha lá acessar com o certificado digital está vendo pronto finalmente você vai poder colocar o seu token aí e vai poder acessar aí o site do TRT aqui de São Paulo está certo espero que tenha ajudado muito obrigado por sua atenção Deus abençoe você Jesus te abençoe e muito obrigado e se você gostou lembre-se de se inscrever no nosso canal Nilson Antônio Brenna aqui e muito obrigado por sua atenção Olá eu sou Nilson Antônio Brenna sou biólogo brasileiro este é meu novo livro a Santíssima Trindade e a Astrologia neste livro eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade explicando cada aspecto da Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo e trago também novas informações sobre a relação de cada signo com o seu aspecto respectivo do Pai do Filho ou do Espírito Santo e os dons oferecidos a cada signo pela Santíssima Trindade este livro é vendido em formato digital e-book e você pode ler diretamente no seu celular ou no seu computador as livrarias normalmente oferecem um software gratuito que elas mesmas produzem que habilita o seu celular ou o seu computador a ler este livro eletrônico digital e-book e depois você feito o download instalado este programa para poder ler o livro você na livraria no site da livraria você compra o livro em formato digital e após concretizada a compra normalmente você já pode fazer o download na hora do livro e já começar a ler o livro de imediato após concretizada a compra este livro a Santíssima Trindade e a Astrologia de minha autoria está sendo vendido por apenas R$ 9,90 você encontra o meu livro nas melhores livrarias por exemplo na livraria cultura www.livrariacultura.com.br ou na livraria Saraiva www.saraiva.com.br ou se você estiver fora do Brasil provavelmente você talvez possa comprar na cobo www.kobo.com nestas livrarias efetue a pesquisa no site pelo meu nome Nilson Antônio Brena ou pelo nome do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia muito obrigado por sua atenção e boa leitura até a próxima Tchau espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês assistiram vocês estão vendo na tela o nosso canal do Youtube de Nilson Antônio Brena temos aqui todos os nossos vídeos que nós produzimos tá certo nós produzimos aqui vídeos sobre sistema operacional Linux Linux Ubuntu Linux Debian ensinamos a instalar mostramos aplicativos também neste canal do Youtube Nilson Brena nós falamos aqui sobre educação e meio ambiente saúde e qualidade de vida mensagens religiosas temas diversos tá certo então se você gostou desse vídeo você pode assistir mais vídeos aqui no nosso canal do Youtube ou mesmo se inscrever no nosso canal do Youtube aqui tá certo lembrando também que nós temos aí o nosso aplicativo Ideias na Play Store para Android celular ou tablet Android você pode ir na Play Store e baixar nosso aplicativo gratuito Ideias tá certo de Nilson Antônio Brena muito obrigado e se você gostou inscreva-se no nosso canal aqui do Youtube Nilson Brena muito obrigado Tchau E aí